Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitorário gratuito obrigatório de propaganda eleitorário sob responsabilização dos partidos paleolíticos. E dentro de 10 Jornal E Meu nome é André Matadré. Eu já fui ministro, embaixador sinistro, cumpri meu mandato, do primeiro ao último mandato. Também fui secretário de SUS e fui subprefeito da SES. Eu conheço essa cidade como a palma do meu pau. Conheço os problemas e os problemas e por enquanto o que eu peço é que você vai tomar no cu. Mas principalmente o que eu vou fazer pra São Paulo voltar a ser sãos. Eu sou do seu. Gente. Gente. Nessas eleições eu me apresento não para pedir uma nova chance, mas para pedir uma chance. Em 2012 fui candidato e o eleito foi o Haddad, considerado prefeito de São Paulo. Concorri de novo em 2016 e o escolhido foi o Haddad. Agora me respondam. São Paulo melhorou com o PT? Melhorou! O que São Paulo precisa é de o Haddad. Eu sou esse candidato. Depois de cuidar de você consumidor, eu quero junto com você cuidar de Bolsonaro. Agora chegou a nossa vez. São Paulo é quem sabe. Olá São Paulo. Pessoal, estão usando o teu dinheiro para fazer essas propagandas políticas todas. Eu sou o único candidato que está usando o teu dinheiro para fazer essas propagandas políticas todas. E agora pelo meu ar. No canal do YouTube Mamãe Mamãe. É 13! Cresci, socorro. Talvez você ainda não me conheça, mas com certeza você ainda não me conhece. Bilhete único. Um vai e volta. Fez os corredores de ônibus e trocou a velha por culpa. Nós já provamos que dá pra governar junto com o povo. E é isso que eu vou fazer. Devolver a cidade para o PT. Você que é cidadão de São Paulo e quer conhecer boas ideias para resolver os problemas da nossa cidade. Se fodeu!